Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o André, galera. Voltamos com mais um episódio do jogo Levo Batman 3. Vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos ver qual é o planeta que a gente vai agora. Nossa, esse cara tá falando de novo. No vídeo anterior a gente foi no planeta do Atrócido, né? Do Atrócitos. Pegar o anel vermelho, né? Vamos ver o que a gente vai fazer nesse aqui agora. Que planeta a gente vai. Vamos lá. Poder do amor. Necessitados gananciosos. Esperança azul. Vamos nesse próximo aqui, ó. Poder do amor. É, vamos com mais um anel pra gente pegar aí. Anel rosa, né? Vamos lá então. Meu! Meu! Uh, Safiras! Meu! Flash, acho que isso não é uma boa ideia. Meu! 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 Parados, intrusos! Como ousam roubar de nós? Não! A gente só queria... Silêncio! O que é isso? Um homem de metal sem coração? É uma combinação sem amor? Safiras, atacar! Nossa, que voz irritante. Tá louco. Isso não fazia parte do plano. Nós precisamos nos defender. Então, eles estão atacando mesmo? Não é só eu que estou com medo. Nossa, o Ciborgue ficou muito medroso depois que os raios atingiram todos eles lá, né? Tá até chatão, meu negócio. Tão medroso que ele tá. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Ali. Precisamos bloquear aquele portal para parar o ataque. Boa ideia. Alguém pode acabar tentando roubar minha mágica. Sei lá. Minha mágica. Tudo que ele vê, ele quer pra ele, cara. Tá igual criança. A gente tá fuga. Vamos ver quem aqui pode ir no portal. Esse é um Ciborgue. O Ciborgue já mudou a roupa aqui, então, peraí. Vamos se quebrar aqui. Ah, não. Se não, deixa eu bater aqui aqui mesmo. Senão ela acaba morrendo, essa música. Peraí, ô. E aí. Vamos dar um tapa nessa música aqui. E aí. Tem mais um ainda. Deixa eu bater aqui nessa outra também, e o que a gente vai construir aqui, nossa, olha ai, construiu alguma coisa aqui, vamos ver, isso é um trabalho para o Flash, bater nessa mina aqui de novo, vai lá Flash, faz seu trabalho ai, aqui, aqui, cadê o terceiro, aqui, nossa, o que ele construiu ai, a próxima pessoa que a gente vai ter que pegar aqui, se eu não tiver enganado, o nome dela é Safira, se eu não tiver enganado, vamos lá, vamos vamos, vamos mais pra frente, cadê o Sigurd, que você bota ai, a nossa gente vai, isso, poxa, o que aconteceu ai rapaz, ai, a gente deu tilt, foi, ah, vai ficar ai, deixa eu ver o que tem que fazer aqui, me botar, putei a arma, a gente, bebe aqui, vamos levar, pular, vai bati ai, bati ai, bati ai, bati ai,rift, ai, sai, bati ai, bati ai, usando, ai, fica meio doido, parece, a gente, ele seЧist, Mas é isso, vai com esses lábios Quem que mexe aqui? Nossa, o Ciborgue, que que ser ele? Olha isso, esse Ciborgue Você bota ali, bate, tá cego Isso Aí, dá um descarga pra gente Será que a gente já consegue passar? E agora? Deixa eu ver aqui Nossa, você tá pensando com o Flash lá, cara Nossa, ele não deixou lá Direto acontece com essas coisas aí Não tem nada Nossa, é mesmo Ciborgue, vamos ver o que vai fazer lá Isso aí Passou E agora? Vamos, quebra É complicado É complicado É complicado Ele não sabe o que vai fazer aqui não Deixa eu pegar uma outra roupa dele aqui Explode ali, vem Não Deixa eu pegar um nó Pode dar um vai É complicado Você não é Tem que ver Quebrar Não tem que ver Quebra É, tem que ver Aqui Vai Descubar É Quebra 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 Outro dia, meu, traçador de marcha, tia. Vai falar pra você alguma coisa? Não, vai. Nossa, o Flash tá irritando esse barulho já. Aí, tem que cair embaixo, né? Nossa. Ficou tanto que ganhou uma conquista, meu. Tá louco. Que que tá complicado, hein. Nossa. O que será? Cadê esse Borgo de novo? Peraí. Olha lá, o gigantão. Salvei de novo. Peguei a bomba dele aqui. Vamos jogar, vamos ver. Aqui também não vai, cara. Não vai sim. Onde sim? Ele abri a porta aqui, ó. Mas tem uma coisa do outro lado aqui pra fazer pra abrir aquele lugar ali. Também não é. É isso aqui, ó. Vamos ver. Ah, agora pode ser que abra. Ah, tá. Ela era pra fechar. Tinha que abrir aqui, ó. Beleza. Primeira tarefa concluída. E agora o que faremos? Vamos lá. Vamos lá. Já vem mesmo na bateria. Tem um flash que desenroscou lá, hein, flash. Tá louco, ué. Opa, caiu. Como que a gente entra ali agora, hein. Cadê o caçador de Marte? É com ele mesmo, quer ver. Vamos lá, fião. Não se preocupe. Destruirei a fonte de energia para mim. Nossa, aí regaçando tudo. É isso. Olha lá. Opa, virou. Gigantão aí, velho. Isso. Acho que eu vou virar o grandão mesmo. É isso aí. Tem que virar, né? Tá louco. Nem vi o negócio para ele puxar ali. Isso. Preciso achar uma forma de entrar. Talvez a energia daquela estátua ajude. Não é doido. Eu quero uma estátua. Você já tem uma estátua. Na sala de ministros. Mas eu também quero aquela. Aqui é só ver se alguém puxa aqui. É você mesmo, velho. Puxa para nós aí. Isso. Olha o caçador de Marte. Olha o restante dos filmes aqui. Que não vai desenhar agora. Agora é um coração lá. Eu tenho que ser um coraçãozinho, né? Beleza. É você mesmo esse corte. Está construindo para a gente aí. Opa, parece que eu trabalho com o nosso amigo Veloz Flash. Ou não. Deixa eu ver. É isso mesmo. Vai lá, Flash. Pega fogo aí, irmão. Isso. Iê. Vai lá. Mandou um pouquinho de amor lá para a frente. Amorzinho. Aí, caramba. Nossa, o vídeo está tentado. Vai lá, vai lá. Quebra tudo aí, rapaz. Opa. Quase que ele cai. Vamo aí, vamo aí. Roda aí. Isso. Vambora. Quebra. Sebra. Aê. Está mandando mudar aqui. Então, vamos ver o que vai fazer aqui. Nossa. Sai daí. Aê. Nossa, para puxar. Tá doido. Nossa. Isso. Construímos alguma coisa aqui, né? Isso. Isso mesmo. Tem que subir ali naquele lugar ali, eu acho. Com V. Ah, não. Quer ver a energia pura aqui. Não de luz. Não. O que é isso? Ah. Traje leve. Traje sei lá o que lá. Vai, mano. Carregando. Carregou. Ah, para subir mesmo. Deve ser traje espacial. Sei lá. Vamo lá. Vamos tacar um pouco de poderosinho aqui. Energia. Cadê? Vai, fi. Não trocou. Cadê? Traje elétrico. Esse aí mesmo. Ah. Ah. Não é. Está sem carga, parece. Nossa, essa galera está apanhando muito louco. Será que é para voltar? Deixa eu ver. Acho que é para voltar para o outro lado. Espera aí. Eee. Não, aqui não é não. Vou voltar lá. Mas ele não está carregando aquele esquema ali, meu. Agora que eu morreu. Agora que eu morreu. Nossa, não vai, velho. É agora, hein. Que engraçado. Caramba. Aqui é só... Não, é só lanterna verde. Poxa vida, velho. Mas vamos mudar de novo para trás, vai. Vai. Mudei o trás de certo, cara. Por que não está indo? Ué, será que tem que ir adicionar em outro lugar? E eu não vi? Vamos procurar, vai. Não tem nada. Deixa eu ver aí o que eu tenho que fazer. Quebra, não faz nada. Descer aqui de novo. Não tem nada, cara. Ai, morreu. Também não tem nada. Que engraçado, cara. Será que está dando um problema ali? Vai de novo. Aqui não tem que levar, eu acho. Nossa, mudei o cara. Ah, quer ver só? Está marcando. Aconteceu muito isso aí, né? Tem que subir aqui. Sobe aí, meu. Muda. Agora a gente vai carregar aqui, quer ver? Depois lá. Aí. Caramba. Não tem que enxergar nada ali. Vamos ver. Vamos por nós mesmos, vai. Está louco. Tarde elétrica. Vai daí. Será que vai lá agora? Vamos ver agora. Parece que vai agora, hein. Ah... Olha o louco, cara. Tá de brincadeira comigo. Ah. Cala Altair, o negócio. Sobe lá, rapaz. Agora não tá pedindo pra trocar nada aqui, ah. Deixa eu ver aí, ainda tem que fazer. Sai da frente, meu. Nossa, cara, mulherzinha chata, velho, será que quebra aqui, vamos ver quem é a corteira aí, vai, será isso aí, um orelhão, não sei, vamos ver, nossa, demora, hein, tu louco, meu, que será, opa, agora me vantagem de alguma coisa aí, vamos ver quem é desconciado, vou pegar o minikit ali, quero saber daqui, nossa, não estou enxergando nada, essas netas me atrapalhando, sai daí, 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 Vamos subir de novo lá pra ver, porque, nossa, cara, tá cego, meu, vixi, acabou a energia, agora vai ter que carregar, né, se ela deixar, carrega, carrega, vamos subir, Nossa, vamos ver, galera, que coisa de louco, vou tentar coisa diferente aqui, peraí, cadê, cadê, cadê esse cidadão aqui, Nossa, eu achei que ia cair lá embaixo, desce aí, esse negócio aqui, vamos quebrar isso aqui, meu, Não quebrou, danado, vamos lá, vamos lá, nossa, passa pra ele aqui, cara, caçador de morte, isso, sobe aí, velho, isso, Ó, aí, vira o seu, pequeninos aí, aí, vai controlar, ah, aqui tinha um símbolo livre de controle, tá vendo, Era só controlar, ó, caramba, vamos lá, isso aí, bate todo mundo aí, isso, ó, nossa, tá quase morta já também, Você não faz nada com ela, pô! Vai, fi, bate aí! Bate, 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 bate! Isso! Aí! Aí, bonito! É, não preciso mais do seu serviço, ó! Ó! O que eu percebo ele lá? Tá esperto e pronto! Ó! Não enche o derrete não, isso aqui, ó! Ué! Ah, vamos bater isso, pô, véi! Vai, Sport! Deixa a bota, Sport! Rapaz, isso aqui é o mais forte, parece! Malaga! Vai, bate aí! Vai lá, não morre não, véi! Eita! Tá nada! Nossa! O que eu enxergando mais é nada aí, cara! Vira isso! Aí! Deixa pros caras se virarem lá, faz sua parte aí! Agora sim, tá louco! E aí! Já vamos pro outro lado, ó! Nossa! Sai daí, sai daí, sai daí! Será que o Flash faz alguma coisa desse negócio aqui? Não, não faz nada! Vamos pro outro lado lá pra não perder tempo! Perdemos muito tempo! Só ver aí! Será que agora vai dar certo isso aqui? E aí! Agora deu! Isso! Isso aí mesmo! Agora o negócio ficou bom, hein! Vamos ver, eu tenho que passar por aqui! Espera aí! Vamos lá! Vamos passar por aqui! Vamos lá! Vamos passar por aqui! Nossa! É enorme! Meu! Coitado, Flash! Isso deve ser desprotegido! Desprotegido! Há! Aaaaaa! Aaaaaaaaaa! Ahaa! Aaaaaa! Agora...disso sim, eu realmente deveria ter medo ter um bichinho dessas seria o máximo, eu quero um um campo de força, estamos presos presos? ah, não, game over, game over que medroso, cara, o cyborg tá louco é, a gente tá dentro do campo de força que vamos ver o que a gente consegue fazer pra escapar aí, vamos ver construiu alguma coisa dourada aí provavelmente nós vamos explodir ela depois, né cadê, muda pro outro cara aqui, isso a gente vai construir aí, vamos ver parece uma harpa, será que é uma harpa? que doideira, cara, o bichão ficou louco bom, acho que vai ter que destruir isso aí, vamos ver vamos destruir, que é aquele que ele entrasse aqui é esse aí mesmo, já era vamos ver se ele vai voltar de novo aí, né humm esse aqui chegou pra outro lugar, beleza, vamos lá vamos seguir em frente aí, provavelmente vamos encontrar mais pra frente, né quase igual mesmo esquema daquele touro vermelho do planeta do Atrócitos lá, que nós enfrentamos no outro vídeo vamos lá olha lá, falei que voltaria aí o bicho é meio perigosão, hein nossa, tô batendo no flash, cara tá louco consegui pra cá quebratura aí, não é dúvida, né opa, cadê o caçador cadê o ciborgue, você mesmo ciborgue, ah não, é o caçador mesmo aí, vambora, onde ele vai parar, lá embaixo o que que vai ser a sua missão aí dentro, deixa eu ver vamos derreter isso aqui, vamos ver vamos meter fogo, isso mesmo o primeiro já foi, o segundo tá indo ai, tem força não é, não vai nossa que engraçado aê tava resistindo vamos lá, vamos ver o que agora, o que a gente vai ter que fazer vamos ter que voltar lá com ele vamos ver, vai lá, vai lá aparece aí e já vamos virar um gigante aqui, quer ver tô vendo ali pra quebrar cadê, vamos por aqui mais rápido, vai cadê, traje de quebrar que já viu que tem ai, vai cá ali embaixo, lá opa, isso já deu uma coisa pra ser construída, vamos ver vai lá, fecha, olha o que fica mais rápido de firmeza sai regaçando tudo aí, vai cadê o gigantão, vamos, vamos quebrar o segundo lugar isso, pronto tá atrapalhando a gente aí, poxa ah, pra pegar o mini kit beleza, tá valendo subir aqui vou lá isso voltou ao normal nossa o que nós vamos enfrentar aí opa, vamos quebrar isso aqui peraí, ele vai de trás de bomba ixi, é tudo aí, olha aí deixa eu ver se a gente explode isso aqui isso, mais um olha aí ui, caramba o que que tem aí ué, só um que estourou? o cara tá perseguindo eu, po olha aí aí, vamos conseguir mais alguma coisa aqui de novo ah, esse Warg ué, ah não, achei que ia, tava balançando ali ué ah, não tem mais um que quebrar também, né, que é o que, né meu Deus, morda aí ué, esse Warg, isso ira lá peraí peraí ué ai, mais um agora sim eu acho que ia construir alguma coisa cadê o Flash? nossa, Flash vai no meio, lá isso ai agora eu sei de novo vai, 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 vai marca ai, já é precisa soltar o que vai fazer aqui tá pedindo o Y muda ah, tá vamos lá o Monstro é fascinado pelas coisas meio doido, parece ó fica aí, boiando ai nossa, o Flash quem be lutou de vez não é possível onde que a gente vai agora ai dae nossa, que é forte, hein, cara não morre nem a pau a gente tem que ir agora fui perdido agora deixa eu ver aqui não é só que tem que voltar aqui voltar aqui ah, aqui em cima ah, o bichão lá de novo e agora, hein o que ele tem que fazer aqui? que eu tô perdido vou pegar isso aqui botar o C também jogar tudo e agora, cadê o Flash? não tem nada contigo aqui, hein barcado tem alguma coisa aqui, cara? ah, aqui, ó cadê o Ciborgue, Ciborgue estarei no meio dos homens aí, vira o nosso amigão gigantó vê-se aqui, velho cadê? o traje gigante ia acertar no meio do bichão, mano vai não? o Monstrão vai lá tô cavaleiro, peço desculpas o amor, às vezes é uma emoção difícil de controlar saudações, Safira Estrela eu trago uma mensagem de Hal Jordan tem que ajudar a reverter o dano causado por Brainiac no planeta Terra qualquer coisa pelo Hal vai na frente meu 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 ufa é, mais um episódio concluído aí, o poder do amor muito legal, galera na realidade ali eu tava protegendo alguma coisa mas eles não são do mal são do bem infelizmente teve que enfrentar eles vai tá valendo vamos ver aqui minikit nada personagem Safira Estrela é isso aí Safira Estrela é o nome dela é o segundo anel recuperado vamos lá pro pra Kurtzine calma calma cuidado mais uma aterrissagem perfeita é isso aí é isso aí galera finalizando mais um mais um episódio aí é, se você gostou favorite o vídeo clique no gostei também pra ajudar a gente é, compartilhe nas redes sociais é, não deixe de se inscrever no canal até a próxima galera até o próximo episódio valeu tchau 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 tchau